Eu ouvi a senhora Lutz dizer que já tá tudo pronto pra demolir a nossa pista de patinhos. Ela quer colocar uma fonte como estátua do marido dela no meio da pracinha, no meio da nossa quadra de patinhos. Meninas e meninos, temos que unir nosso exército pra guerra. Claro que nós meninas somos the best. Mas não é isso que importa agora. Somos um time. Um time de crianças apaixonadas por patinhos. E vamos fazer ela mudar de ideia. Vamos ensinar ela a andar de patinhos.